Eu considero uma vandalização política no que tem respeito ao património nacional. Fomos hoje mais ou menos surpreendidos com a colocação de cartazes no interior e no exterior do Palácio por parte do Grupo Parlamentar do Chega. Até me digo que me surpreende quem tantas vezes invoca o respeito pelo património nacional não tenha feito precisamente aqui onde nós trabalhamos. É a única diferença entre o Palácio de São Bento e a Torres de Jerónimos. Os bombeiros irão fazer a retirada pelo lado exterior porque com certeza não esperam que ele arrombe as portas dos gabinetes para fazer. Sabemos bem que isto é para provocar um número que perturbe os nossos trabalhos em relação ao orçamento e eu desejo não beneficiar o infrator. O Palácio é património. Não é só património seu nem dos partidos, é património de todos. É património de todos os portugueses. O Chega colocou na sua área de expressão política os seus gabinetes para fora para passar uma mensagem que queria passar e da qual não abdicamos. Não abdicamos dela. Gostem vocês ou não gostem vocês. Não abdicamos dela. Os portugueses lá fora estão fartos de circo. Querem é que nós podemos aqui decidir... Possamos aqui decidir a vida deles e a resolução concreta da vida dos problemas das pessoas. O Sr. Deputado André Ventura consegue fazer corar o Pinóquio. Em 50 anos de democracia, antes de haver este partido, isto nunca tinha acontecido na Assembleia da República. E há um tempo atrás, quando algumas bancadas sugeriam que se iluminasse a frente da Assembleia com as cores da Palestina e foi recusado, ninguém foi lá pôr nada, porque cumprimos as regras. No fim, Sr. Presidente, isto é uma questão de quem cumpre as regras e quem não cumpre. Não ofendemos ninguém, não incendiámos carros, nem agredimos polícias, não fizemos nada disso. Foi uma forma de nos manifestarmos democráticos. É impossível. Se a bancada do Chega não leva o seu mandato parlamentar a sério, há uma maioria de deputados nesta Assembleia que o leva. Se a bancada do Chega não leva a Assembleia da República a sério, há uma maioria de deputados e deputadas que o leva. Não há nenhum português que possa vir aqui a fixar o que quer que seja. Portanto, além do desrespeito pelo património, há um completo desrespeito pela democracia. Sejam coerentes e coniventes com as vossas palavras, porque eu quero saber se os 50 deputados do Chega vão abdicar das ajudas de custo, se os senhores deputados, dos presidentes das comissões vão abdicar das despesas de representação, se o secretário da mesa ou vice-presidente da mesa se vão abdicar do motorista, do carro, se vão abdicar dos vossos privilégios. Se fosse a bandeira, a LGBTI, a bandeira da Palestina ou qualquer outra mensagem, queria o Carme e a Trindade e tínhamos aquela bancada a fazer mais um circo parlamentar. E por isso o PAN, Sr. Presidente, associa-se às suas palavras e às palavras da Sra. Deputada Alexandra Leitão para que os trabalhos não prosseguam enquanto aquelas tarjas não forem retiradas. Não nos interessa o que o Chega faz, interessa-nos o que os democratas fazem. E isso é que é o relevante aqui. O Sr. Presidente tem todas as ferramentas ao seu dispor para o fazer. Há uma chave mestra de todas as salas. Eu estou a usar os instrumentos que tenho à minha disposição. Não mando arrombar a porta do gabinete de qualquer grupo parlamentar.